Música Fala pessoas, tudo bem com vocês? Estou aqui em um local completamente diferenciado Espero que o microfone esteja pegando a minha voz, né? Estou aqui agora na BGS Eu vou ver o que vai dar para gravar aqui de diferente A câmera girl, câmera woman está filmando aí O evento aí para vocês Então eu vou abordar algumas pessoas aleatórias por aqui Vou fazer algumas mágicas e trago aqui para vocês Espero que vocês gostem E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo E agora sim, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo de hoje Música Música Você acredita em mentalismo? Você acredita em mágica, em primeiro lugar? Acredita em mágica? Acredito em tudo isso Em tudo o mundo da mágica? Tudo Tudo? Então eu vou tentar fazer algo com você aqui hoje, utilizando... Tá bom Só que o que eu vou fazer não é nada envolvendo habilidade manual ou algo do tipo O que eu vou fazer vai estar aqui na sua mente Eu vou tentar ler a sua mente Só que dessa vez o que eu vou fazer é ler a mente de um de vocês Pode ser a sua? Pode? Tudo bem Então, seguinte, como eu falei, eu vou utilizar o baralho, tá? Então aqui eu tenho um baralho, certo? Com todas as cartas, se eu não tiver perdido nenhuma por aí? Certo? É porque eu fico o tempo todo fazendo isso daqui, ó A chance de ter deixado uma carta caramba é muito fácil É, então se não tem nenhuma carta faltando, todas as cartas estão aqui no baralho, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar as cartas fácil para baixo para que eu não veja as cartas Eu quero que você simplesmente toque em uma dessas cartas A carta que te chamar a atenção A carta que você quiser Essa daqui? Você escolher uma carta e o mágico depois de um tempo adivinhar, fazendo algumas perguntas Fica muito fácil Então ao invés de você escolher uma carta, eu quero que você pegue cinco cartas Então ao invés de você pegar uma carta, eu vou pedir que você pegue cinco Eita! Então você quer daqui pra cá ou daqui pra cá? Daqui pra cá Daqui pra cá? Você quer daqui pra cá ou daqui pra cá? Daqui pra cá Daqui pra cá? Então pega cinco cartas Cinco cartas Pega as cartas e junta todas elas para que eu não veja Eu quero que você, com as cartas viradas para você, espalhe as cartas assim De uma maneira com que você consiga olhar todas as cartas Certo Você consegue olhar todas as cartas assim? Eu quero que você escolha uma dessas cartas A que te chamar a atenção Escolhe uma dessas Certo A que você, se eu falar assim É essa Você vai saber que é porque eu vou tentar ler sua mente Tá? Então escolhe uma delas e coloca no seu bolso Onde você quiser E agora mistura todas essas cartas Mistura Pode misturar bem Pode, pode misturar bem Se você quiser dá pra ele misturar também, tanto faz Você quer misturar? Mistura aí Isso Sem mostrar É, não deixa eu ver, deixa as cartas sempre viradas pra baixo E devolve as cartas pra ele E novamente espalhe as cartas assim De uma maneira com que você consiga ver todas elas Certo Consegue ver? Eu vou tentar adivinhar É, a carta que você colocou no seu bolso Sem eu ter visto E eu não encostei na carta Você pegou a carta Certo E ela o tempo todo virada pra baixo Eu não vi qual é Vamos lá Pensa nas cartas Só pensa Tô pensando É, você conhece os snipes das cartas? Não muito bem Mas eu escolhi um que eu sei Tá Vou fazer o seguinte Você tá com uma carta no bolso, não tá? Então eu quero que você me dê É, um 10 de coração preto virado de ponta cabeça Que eu sei que não foi a sua carta Não foi, né? Um 7 de coração não foi sua carta Eu sei que ela tá aí no meio Então pode me devolver 7 de coração Eu acho que é um 3 de trevinho 3 de trevinho não foi sua carta Não foi? Então pode me dar 3 de trevinho Eu já tô chocada Pensa na carta de novo Um 7 de trevinho Ou um 7 não Um 10 Um 10 Isso Um 10 de trevinho não foi sua carta também Pode me devolver Deixa ali Um 10 Não, não deixa ali não Vai que eu esqueço Vai que eu esqueço Um 10 Você quer analisar as cartas? Eu viro de costas e você analisa todas elas Que aí eu de costas não tenho nenhuma chance de eu saber qual que é Pode me dar? Pode? Vamos lá Faltam duas e uma tá no seu bolso Uma no seu bolso Calma que agora começa a ficar mais difícil Porque precisa ter uma precisão exata assim Aí fica um pouco mais complicado Isso, calma Calma, eu vou conseguir Calma, calma que ainda não tô conseguindo Tá um pouco complicado Tá? Então vou continuar adivinhando essas cartas aí que estão na sua mão Você viu que não tem nada nelas, né? Então, sei lá Acho que um... Um 3 de espadas Um 3 de coração preto Tá aí na sua mão? Tá aqui Tá aqui E falta uma carta E uma tá no seu bolso Uma tá no seu bolso Uma tá no seu bolso Calma que essa tá... Não sei, vai que vai aparecer no bolso dele Você tem bolso? Tem Tem? Ó, vê se tem alguma coisa aí Não tem nada, né? Não, eu tô brincando Não tem nada não E agora um... Deixa eu ver Um... 9 de espadas Um 9 de coração preto Não foi sua carta Mas você tem uma carta no bolso Que você colocou lá no começo Claro Você poderia ter pegado qualquer uma dessas 5 cartas Você simplesmente apontou uma carta Você apontou ela, não foi? Eu acho Eu quero que você pense na sua carta Você ainda lembra dela? Eu lembro dela Lembra? É um 6 de ouros Ah, não É um 6... Eu sabia que era de ouros 6 de ouros Só que eu peguei Ah, 6 de ouros Muito bom É só que eu sabia que esse daqui era ouros Mas calma, tem uma carta que tá no seu bolso Você poderia ter escolhido qualquer carta aqui no meio do baralho Você simplesmente tocou E você pegou 5 cartas Você poderia ter escolhido da esquerda Pra esquerda ou pra direita Você escolheu Foi escolha completamente sua Você poderia ter tocado uma carta da ponta Uma carta de não sei onde Mas eu consegui descobrir que sua carta é vermelha É vermelha, não é? É vermelha e letra Então, pensa nela Você ainda lembra qual que é? Sim E eu também sei qual que é Qual que é? É um rei É um K de ouros É um K de balãozinho O cara é bom mesmo K de balãozinho Muito obrigado, ouviu? Parabéns Tô chocada, sério Você é muito bom Parabéns Eu sou mágico Você é mágico, é sério? É sério Vamos ali antes É sério É sério Mas não vai dar tempo Mas demorou Consegui, mano Muito obrigado É nóis É nóis Escolha uma carta Foi